Olá, 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 olá. Hoje eu vou fazer um vídeo comendo a sua orelha. Orelha, 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 orelha. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa o seu like E ativa o sininho Pra toda vez que eu postar um vídeo Você receber Receber, 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 receber Então, se você não gosta desse tipo de vídeo Temos bastante aqui no canal Que não é desse tipo, tá bom? E pra você que gosta, 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 gosta Gosta, 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 gosta Vamos lá Feche seus olhos Relaxe 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Tchau É muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, 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 gostado. E até a próxima, 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 próxima.